Música Boa tarde concurseiros, empresa maranhense do ramo alimentício contrata motorista com carteira de habilitação na categoria D de ambos os sexos para entrega de mercadorias em estabelecimentos comerciais Mais informações sobre essa vaga você encontra no idifusora.com O Instituto Rui Palhano está com vagas abertas para técnico em enfermagem com preferência para homens Os interessados pela vaga devem procurar o Instituto Mais detalhes sobre que documentos levar na hora da entrevista você encontra no nosso portal O restaurante Oasis Beach que fica localizado na Avenida Litorânea está contratando pessoas para operador de caixa, garçom, cozinheiro e motorista com carteira de habilitação na categoria D Não perca tempo e nem a oportunidade O Centro de Ensino Superior em Pós-Graduação, CAPEM está com vagas abertas para a área administrativa Os interessados devem ter experiência na área de educação Se interessou pela vaga, então não deixe de acessar o idifusora.com As inscrições para a nova seleção do programa Inglês Sem Fronteiras do Ministério de Educação estarão abertas até o dia 2 de julho Serão oferecidas 6.825 vagas em 43 universidades federais de todo o país E a novidade é que o curso é gratuito Para se candidatar às vagas, os interessados devem ser estudantes de graduação, mestrado ou doutorado com matrícula ativa nas universidades federais credenciadas como núcleos de línguas e que tenham concluído no máximo até 90% do seu curso Estas foram as dicas de hoje Todas as informações completas sobre essas e outras oportunidades de emprego você encontra no portal edifusora.com Um excelente tarde e até a próxima